A Secretaria de Meio Ambiente, as Associações de Catadores de Materiais Recicláveis de Ouro Preto, o Museu Casa dos Inconfidentes e a Associação de Moradores da Vila Aparecida iniciaram a coleta seletiva no bairro. É o projeto Lixo é Luxo. A coleta passa todas as terças-feiras, às 8 da manhã. Para participar, basta separar os materiais recicláveis, papel, metal, plástico, vidro e óleo. Você deve deixá-los limpos e dentro de sacos plásticos no passeio de sua casa, no dia definido para a coleta. Participe! Faça a sua parte! Apoio Top Cultura!